Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. E no vídeo de hoje nós voltamos com Red Dead Redemption 2, né? E só pra mostrar pra vocês um pouquinho melhor a localização e tal, onde eu fiz o último vídeo, né? Vocês viram o último vídeo lá daquele monstro bizarro, né? Que o maninho sugeriu que a gente fosse lá ver, a gente foi ver, gravamos vídeo. Caso você não tenha visto, dá uma olhada, o cardzinho tá passando e tal. E alguém comentou comigo, pô, Kalil, você passou por uma cidade e tal, estranha, eu tô começando o jogo agora. Parece uma cidade fantasma e tal, mostra lá pra gente. Mano, eu vou mostrar, tá? Então, aproveitando que já estamos aqui mesmo, né, no save, eu vou tá mostrando pra vocês. Esse lugar onde eu estou, pessoal, ó, inclusive, né, tá aqui, ficou marcado o desenho da última descoberta que a gente fez e tal, no jogo. É a cidade de Van Horn, né? Eu acho que é isso, Van Horn. É um lugarzinho bem pequenininho, cara, bem pequenininho. E até eu mesmo pensei ontem, eu deveria ter comentado com vocês, porque veio à cabeça, mas não falei, né? Que realmente parece uma cidade zoada, abandonada, sei lá, mano. Vamos dar uma olhada nela aqui, vamos visitar ela, ver um pouquinho. Ó, parece que é tudo destruído. Ó, as casas. Tudo... Eu poderia dizer que é bem simples, mas eu acho que não... Eu acho que simples não é a palavra, tá ligado? Mas tudo jogado às traças mesmo, cara, olha o lugar. Parece ou não parece uma cidadezinha fantasma? Se não tivesse ninguém, com certeza, com certeza podia falar, mano. Mano, a chuva desse jogo é maravilhosa, né? Olha só. Mano, isso é que pode chamar de cidade, né? Só tem uma ruazinha rapidinho, você passa aqui no meio dela. O salão, é tudo zoado, ó, pequenininho. Ó, e tem uma missão, mano. Mano, vou fazer a missão, vamos fazer a missão. Mas peraí, ó, só pra mostrar pra vocês, ó. Depois a gente vem. Deve ser lá dentro. Ó. É bem zoado, né? Cheio de merda de cavalo. As casas destruídas, casas que pegou fogo, ó. Não sei se tem alguma explicação pra isso na história, se a gente vai vir pra cá durante a história. Caso sim, por favor, não comentem, ok? Não falem no vídeo. Tá, não deem spoiler, por favor. Senão você é banido, não tem, não tem, tem o que falar. É, mas eu não sei se a gente vem pra cá ou não. Mas, ó, é bem, bem bizarrinho, né? Ó o barco ali, quebrado. Não sei se tem alguma justificativa pra isso, tá ligado? Ó o saloon, que zoadinho, mano. Vamos lá. Ó, todo saloon que a gente vai nas cidades é mó legal e tal, né? Mas aqui é tudo destruído, mano, ó. Vamos dar uma olhada. É, é lá dentro mesmo a missão, ó. Não, Bertram, Said, não. Hã? Oh, that's nice, that's very nice. Friends for life we said. And now the two of you have betrayed me at once. Do you know what betrayal means, Bertram? Don't go lose too much this evening. No. It means... Ai, que dó, velho. It means Marjorie. Why, I thought you liked me. I've clothed you, I fed you. Bertram does like Miss Marjorie. Yes, and Miss Marjorie likes Bertram. So why don't you go and tell me where that nasty little Magnifico has run off to so I can get on with weapon that's not nose right into shape. He owes me, he owes us. Pit time. Bertram, I'm Marjorie. Would Bertram like a Sherry? Nossa, cara, que dó. Bertram like a Sherry? Yes, he does. Barkeep, Sherry. Make it the cheapest one you have. Sério, eu fiquei mal. Eu... Nossa, eu acho que sem querer a gente acabou esbarrando num... Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu colocar no modo foto. Eu acho que sem querer a gente acabou esbarrando... Nossa, cara. Não dá pra ir mais... Pera aí. Acho que não dá pra ir mais pra... Bem perto do rosto dele, né? Pera aí. Vou mudar a visão aqui, eu acho que dá. Pera aí. Nossa, eu fiquei mal. Já vou explicar pra vocês. Nossa, velho. É... Deixa eu colocar aqui. Melhor aí, melhor aí, melhor aí, melhor aí. Opa, opa, opa. Eu acho que... Eu acho que é isso aqui. Caras, pra mim... Pra mim, isso aqui é um easter egg, cara. É um easter egg do... Como é que é o nome, mano? Circo dos Horrores, tá ligado? É... Eu não sei. Dei uma pesquisada depois. Eu ouvi sobre isso faz muito tempo. E na época eu fiquei mó... Mó... Sei lá. Fiquei mó mal também. É... Antigamente, né? Existia um Circo dos Horrores. E esse... Não é esse cara, tal. Mas tinha um cara que ele também sofria do que esse NPC sofre. Que é... Como é que é o nome, mano? É... É microcefalia. Se eu não me engano é isso. Microcefalia, né? E as pessoas daquela época que nasciam com deficiência, muitas das vezes, eram vendidas pra circos, né? Pra esses tais circos dos horrores, tal. E existe um caso muito conhecido que é do... Do Pinhead. Pin... Pesquisinha aí. Pinhead. Eu vou colocar depois na edição certinho. É... Se eu não me engano o nome dele era... Era... Cilin, Ciliste, Cidice. Um negócio assim. Mas Pinhead era o apelido, tal, né? E a apresentação que ele fazia no circo dos horrores, né? Era contar, tá ligado? Ele contava de 1 a 5. Contava de 1 até 10, tal. E as pessoas ficavam rindo dele. Era a atração do circo, tá ligado? Muita gente ia nesse circo dos horrores aí pra ficar tirando sarro das pessoas que eram deficientes, cara. E eu fiquei mó mal com isso, tá ligado? E eu tenho... Mano, é certeza, cara, que isso aqui deve ser algum easter egg do Pinhead, tá ligado? Nossa, velho. É, pra mim é isso, cara. Pra mim é isso, tá ligado? Deixa eu até tirar uma foto aqui. Talvez eu faça isso aqui de Tombnail. Vamos ver, vamos ver qual é que é da missão. Hum, hum, hum. Tudo bem? Imagina salvar as pessoas, levando-as para a sua peça, metafóricamente, eu quero dizer, como uma mãe, carregando e levantando-as, e então eles vão e te atrapalhar em trás. Você nunca me perdoou um amigo próximo? Eu espero que não. Bem... Trechera! E essas são desculpas, 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 e eu me fiz as estrelas, dreamers, entertainers, e aí... Oh, não, não, a família não é suficiente, não. Não, ele se desculpa. Meu pequeno, pequeno, magista, tem que ir embora da mamãe em trás. Oh, é que é ele. Não, Bertram! 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 Puta a gente bem, não, faz algo, você vai comer ele. Um, uh, easy, there. O que é isso? Easy, there! Ah, mentira, vou ter que... Ai, caramba, mano. Nossa. Nossa, mano. Eu já tava me sentindo mal, tá ligado? Vou ter que bater nele, mano. Nossa, que dó, velho. Nossa, que dó, velho. Nossa, arregaçando ele, velho. Não, Arthur. Olha lá, mano. Nossa, que dó, velho. Ah, mano, nossa, que dó, velho. Vem aqui, Bertram. Oh, sim, Marjorie está aqui. Ninguém vai te machucar de novo. Mamãe, você deve manter isso em uma caixa. Você deve pensar sobre quem você serve. Não se preocupe, nós pagaremos o que perdemos. Vem aqui, Bertram. Oh, ninguém olha por você como a mamãe faz. Ninguém se importa como eu. Especialmente não é tão magnífico. Mas ele é meu amigo. Sim, se ele fosse seu amigo, ele estaria aqui, não é? Ele não nos abandonaria. Você não teria dado aquele que dó, não é? Que dó, velho. Eu sei. A mamãe vai fazer tudo melhor. Mas primeiro você tem que me dizer para onde esse pequeno pão saiu. O que é Bertram? Sim, o Magnífico também fez uma promessa. Ele fez mais do que uma promessa. Ele fez um contrato e você se rompeu. Então, você me diga exatamente onde ele está. E então, nós todos estaremos igual. Esse é meu garoto. Ele está caindo no mar. O que você não me disse no primeiro lugar? Você só me desculpa a esses homens. Eu me desculpa. Eu me desculpa. Você me desculpa. Tadinho, mano. Você ouve? Bertram gosta de Sherry. Oh, você não vai ele começar. Obrigada por toda a sua ajuda, Sr. Stranger. Se você vê aquele pequeno pão saindo rosto lá lá, você só faz um pequeno raceto e nós vamos lá e vamos encontrar você. Eu posso tentar. Oh, o nome dele é Magnífico. Você o conhece quando você vê. Começou, Bertram. Eita. Acabou? Missão concluída. Nossa, velho. Deixa eu ver. Espera aí. Deixa eu ver se eu estou falando. O cheiro de... A missão que a gente fez, né? Dois membros de um espetáculo. Ah lá, mano. É easter egg mesmo, galera. É easter egg mesmo. É easter egg do Chilince lá. Do Chilince que eu falei. Do Pinhead. Olha lá. Dois membros de um espetáculo itinerante, Bertram e Marjorie, são vistos discutindo sobre o desaparecimento de outro membro da trupe no salão de Van Horn. Após intervir, uma briga com Bertram se inicia. E aí eu acho que agora tem um mistério, né? Encontre o Magnífico. Cara, easter egg mesmo, velho. Nossa, eu fiquei mal, mano. Na moral. Nossa. Na moral mesmo. Fiquei mal. Que dó, velho. O carinha com microcefalia, velho. A gente vai lá e bate nele, mano. Nossa, que bosta. Eu fiquei mal. Só que agora eu quero encontrar esse Magnífico. Como é que é as coisas, né, mano? A gente ficou... Mudou totalmente o que eu ia fazer no jogo. Mas vamos lá. Deixa eu ver se aparece alguma. Não aparece. Opa. O que é esse MF? Aqui, ó. É um anão. Olha lá, ó. Bertram disse que o Magnífico está acampando no mato. Tá aqui, ó. Nossa, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos encontrar o Magnífico. Agora eu vou até o fim desse negócio, velho. Nossa, bati num inocente, velho. Fiquei mal. Vambora. Eu vou já pegar isso aqui, mano. Tá com cara de que é missão que o cara vai escapar, tá ligado? Vocês não viram lá na fotinha ele correndo? Olha ele ali, ó. É ele mesmo, ó. Olha lá, tá vendo? Vamos lá ver qual é que é. Ele tá jogando bala ali. Olha lá, sabia que ia correr, mano? Olha lá, não falei? Ei, Arnold, come back here. Caceta, mano. Faz ideia, mano. Cadê ele? Nossa. Eu vou só ir para ele. Eu vou só ir para ele. Vamos lá. Não, não tem que pegar ele, não. Vocês viram? Eita, mano. O que é que você pega? O que é que você pega aqui? Oxi. Isso é um... 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 Calma lá! Eita, pegando aqui. Será que dá pra pegar ele no corre, mano? Eita, mano! Cadê, mano? Nossa, tá aqui em cima! Ah, de novo não! Onde você está? Opa! Ah, mano! Mas que coisa! Ixi, ele foi para o outro lado! Não! Oh, meu deus do céu! Ah lá! Encontraram ele! É isso aí! Ah! Oh! Ah! 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 Você deve cuidar de sua boca. Você não precisa de mim. Você é melhor do que sem mim. Mesmo você, cumprante. Cuidado para a cima, todos vocês. Eu sou de comida e eu sou de ideias. Deixem-me para os bairros. Eu não vou ser mais do que uma boca. Você roubou-me. Você roubou-me. Você roubou-me. Você roubou-me. Pule-me. 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 Algumas amigos. Algumas amigos. Nós não somos amigos. Nós somos famílias. Tanto que me preocupa de dizer isso. Famílias? E ainda depois de tudo? Claro, seu pequeno garoto. E ele? Meta-me na bar. Acredito para ajudar. Ah, dormindo muito bem. Eu sei. Vem para a mamãe. Oh, eu te amei. Agora, não você nunca se desculpe de nós assim. Volvemos juntos. Volvemos juntos! Volvemos juntos! Eu estou feliz de tudo funcionar. Obrigado a você. Obrigado, garotos. Obrigado. Obrigado por nada, maldito. Não se desculpe. Nós deveríamos dar um pedaço da porta em nosso próximo show. Você ganhou. Nós vamos jogar Sandini na próxima. Veja com a oficina. Aqui! Ninguém disse nada sobre dividir a porta. Eu sou uma espécie de uma espécie de uma espécie. Tchau, tchau. 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 Não, não apareceu não Mas Eu acho que é aqui em San Acho que é aqui Espetáculo Música, magia, acrobacia e proezas Faça força e coragem O melhor teatro De Lemoine O teatro Valdeville Tem de tudo Ah mano, então é aqui Provavelmente se a gente vir até aqui A gente vai ver Alguma apresentação Deles, tá ligado É, deve ser isso Bom, eu vou procurar Ver isso em live com vocês, que eu acho que se der Pra ver a apresentação deles mesmo Vai ser legal a gente ver junto Não sei dizer se é legal Ou se não é, porque que nem eu comentei com vocês Tanto O grandão lá, quanto O anão, deu pra perceber Que eles estão sendo explorados Que nem era o circo dos horrores Mesmo, né Então acaba sendo meio Meio bizarro Tal, mas a gente vai A gente vai dar uma olhada Assim Pô, legal Aí, já deu um baita vídeo Que bacana E assim Eu me senti mal Sim Por conta A missão em si Ela é legal Tal, mas pelo que eu vi É da hora Mas Eu me senti mal Porque me fez lembrar Da situação do Do Pinhead Eu vou deixar um link Na descrição Depois vocês deem uma olhada Deem uma espiada Eu vou procurar Algum vídeo Que conte a história Dele direitinho Vocês vão ver Que não foi muito legal Tá ligado Mas enfim Tá aí, né Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esqueçam De deixar aqui Por favor O seu like Seu comentário Se vocês já fizeram Essa missão Se vocês não fizeram Enfim Vai ser interessante A gente debater Sobre ela, tá Não se esqueçam De seguir o Leo Nas redes sociais Principalmente Lá no Twitter Onde eu sou mais ativo E também no Instagram Pra participar De sorteios exclusivos Que acontecem só lá Os links Todos na descrição Beleza Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu Boa